Olha amor, essa é a nossa canção. Não está sendo fácil encarar todo mundo, pensar sempre em você, em cada minuto, segundo, é o que me fez perceber, e em mim fez renascer, um amor tão profundo. Confesso os meus sonhos, que já sonhei, confesso as estrelas, o quanto eu te amei, confesso o meu olhar, ainda quero te amar, se posso não sei. Confesso os meus sonhos, que já sonhei, confesso as estrelas, o quanto eu te amei, confesso o meu olhar, ainda quero te amar, se posso não sei. Mas meu Deus, o que é que acontece? O amor a gente não esquece, já cansei por me entregar de vez, e viver essa paixão. Confesso os meus sonhos, que já sonhei, confesso as estrelas, o quanto eu te amei, confesso o meu olhar, ainda quero te amar, se posso não sei. Confesso os meus sonhos, que já sonhei, confesso as estrelas, o quanto eu te amei, confesso o meu olhar, ainda quero te amar, se posso não sei. Confesso o meu olhar, ainda quero te amar, se posso não sei. Confesso o meu olhar, ainda quero te amar, se posso não sei. Confesso o meu olhar, ainda quero te amar. Legenda Adriana Zanotto